Vem da lundana, nascer lá brilhante, já não vai partir. E eu, vai dizer, eu vou. E eu, vai dizer, eu vou, irmã, nascer lá brilhante, já não vai partir. E eu, vai dizer, eu vou. 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 Eu, vai dizer, eu vou. E 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 eu, vai, vai, vai. E eu, vai dizer, eu vou. E eu, vai dizer, eu vou. E eu, vai dizer, eu vou. E eu, vai dizer, eu vou.